Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora e aquele momento da previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu nublado e tem previsão de chuva para hoje a qualquer hora do dia em Três Lagos. E de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica a continuidade de um tempo instável com probabilidades de chuvas e os maiores acumulados dessas chuvas são esperados para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste do estado. Se eu te contar que onde choveu, você vai acreditar? Choveu sim, senhor Matheus. Choveu, mas foi na zona rural de Três Lagos. Choveu aí 0,6 milímetros. Foi uma chuva bem fraca, mas choveu na zona rural. E tem previsão de chuva para hoje aqui em Três Lagos. Vamos abrir a janela do TVC agora para ver aí amanhã desta quinta-feira. Olha só como o céu estava carregado. Hoje pela manhã a região da NOB, onde está sendo montado aí a cidade do Natal. Vai ter festival das águas, vai ter festival de feira. Rapaz, a programação está bem extensa aqui. Céu completamente fechado, nuvens indicando chuva aí. E vou te falar, hein, que temperatura gostosa, né, depois daquele calorão que fez aqui em Três Lagos. Só que tem um problema. A onda de calor vai voltar. Já para a semana que vem, uma nova onda de calor está prevista para chegar em Maturos do Sul. São as intempéries do tempo. E sabe quem é o causador de tudo isso? Desmatamento. Já a geleira dos polos congelando. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, da questão do desperdício de água. Porque agora vamos ver aí como fica o tempo para amanhã na sexta-feira preta. Black Friday. É amanhã, meu amigo. Três Lagos. Chuva. Tem chuva. Durante o dia. A mínima de 23, máxima de 30 graus. Ou seja, uma temperatura bem amena. Brasilândia, mesma coisa. Chuva. A mínima de 22, máxima 29 graus. E água clara. Também tem previsão de chuva para sexta-feira. Mínima. Temperatura mínima de 23, a máxima de 30 graus. Virando a página, vamos chegar até a parecida do tabuado. Mínimas de 23, máxima de 31. Também tem previsão de chuva. É o cenário para toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Paranaíba também. 23 graus a mínima e a máxima de 31. E fechando lá a inocência com chuva. A mínima temperatura registrada será de 23 e a máxima de 32 graus. Então a sexta-feira aqui na região leste será chuvosa.